Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Companhia do Esporte. O automobilismo de Ponta Grossa está em festa mais uma vez. Juliano dos Anjos conquistou neste final de semana o título de campeão paranaense de velocidade na terra categoria Fusca AP. O título foi ratificado na última prova do ano, uma vez que Juliano praticamente já tinha o troféu de primeiro lugar nas mãos, mesmo antes dessa etapa em São José dos Pinhais. E olha, Ponta Grossa fez cabelo, barba e bigode nessa categoria. Além de Juliano, Luiz Fernando Tati terminou o paranaense em segundo e o Juliano, Fabiano Tanque, Juliano mesmo? Fabiano Tanque, né? Que é o irmão mais reforçado e terceiro. Nos estúdios da TV Vila Velha hoje está o mais novo campeão paranaense, Juliano dos Anjos. Vamos conversar um pouquinho e falar dessa, dessa história, dessa conquista belíssima que você teve em São José dos Pinhais. É, pelo jeito, um negócio assim que veio como resultado de um trabalho, uma dedicação muito grande. Boa noite, Juliano. Boa noite. Conquista. Realmente, uma conquista assim, né? Não, não acontece da noite pro dia, né? Já desde o, do início do ano, nós estamos trabalhando muito, né? Evoluiu muito o nosso carro, o nosso jeito de tocar, conhecemos mais de perto as pistas, onde frear, onde acelerar. Então, veio uma evolução desde o começo do ano, né? Então, houve dez etapas no ano, eu consegui fazer oito polis e oito em primeiro lugar. Em todas elas, você, a polis já te dá uma pontuação, né? Vai fazendo essa somatória. Mas agora, é uma história que você vive hoje que não começou muito bem há alguns anos atrás. Eu vi no Facebook, não sei se da sua esposa ou no seu, que tinha um bilhetinho lá da primeira temporada, ou não sei, numa dessas, que mais tinha batido do que pódio. Foi isso, né? Foi, foi. Foi isso mesmo. Então, no primeiro, na primeira vez que eu participei de uma velocidade na terra, eu comprei, eu consegui um carro na quinta-feira e a corrida seria no sábado e no domingo. Eu nunca tinha entrado dentro de um carro, mas eu fui, né? Assim, coragem, com o apoio de um amigo nosso, né? Eu fui lá. Eu tenho até hoje o relatório daquela corrida, né? Então, na primeira corrida, eu fiz, larguei em sétimo lugar, tinha 23 carros no grid, eu bati na primeira bateria, bati na segunda bateria, estourei um pneu, quebrei uma caixa, sabe? Então, foi uma loucura. Foi um prejuízo só. Mas, é que nem a gente sempre fala, se a gente não apanhar, a gente nunca vai aprender, né? Então, a gente apanhou muito, né? Vem apanhando muito e ver cada surra que a gente leva numa pista é algo, é um degrau a mais que você vai evoluir pra frente, né? Esse ano, a tua temporada, e eu acredito que pra ser campeão, é a questão de você ter regularidade. Mas, eu queria que você explicasse uma situação pra gente. nós, como leigos no assunto, eu dirigindo no asfalto, é uma situação, na estrada de terra, você já tem um pouquinho mais de adrenalina, porque de uma hora pra outra, muda piso, a velocidade na terra também tem essa situação, uma lombadinha diferente que tinha uma hora, um dia atrás, já não tem mais. Como é que é esse lance de você dirigir em velocidade na terra? É, ele, nesse lado, ele complica um pouco, né? Porque, às vezes, você treina numa pista, ela tá seca, tá limpa, né? E entre um treino e o próximo treino, eles molham, trabalham a pista. Às vezes, eles passam a lâmina pra deixar ela mais lisinha e isso, a cada volta, você vai vendo que ela vai mudando. Então, uma hora, você tá tocando de um jeito, daqui a pouco, você tem que mudar, tá tocado. Daqui a pouco, o trilho, onde você tá andando, não é mais aquele trilho que você deve andar, você tem que ir pra farofa, né? Você tem que andar na farofa. Então, cada piso, cada pedaço da pista, ela é um jeito pra tocar, né? Às vezes, ela tá úmida, às vezes, ela tá seca, às vezes, naquele lugar que começou a secar, começou a sair areia, você não pode mais passar naquele lugar, você tem que passar por um outro lugar. Às vezes, acontece do carro da frente, explodir o motor, lava de óleo, né? Aconteceu aqui em Ponta Grossa, até um episódio aqui, nós estávamos disputando posição, eu com o tanque, e o carro, um retardatário, escapou a mangueira de álcool dele, estourou o tanque de combustível, alguma coisa assim, e lavou a curva de álcool. De álcool? De álcool. Então, o que aconteceu? Chegou lá, o tanque perdeu o carro, eu perdi junto com ele. Então, é uma situação diferente que tu surpreende. Às vezes, até acaso, você comprometer a corrida inteira. Se você chegar a deslizar numa situação dessa, acaso, muitas vezes, que você não consegue mais voltar para a pista. E aí, você perde uma bateria, às vezes, perde uma etapa, perde um campeonato, por causa de um piso diferente que você está andando. Poxa. Agora, eu tive nos blocos, acompanhando todo o envolvimento dos familiares de vocês, até ainda há pouco, o telespectador estava acompanhando aí algumas fotos. Daqui a pouquinho, a gente vai colocar essas fotos de novo, a gente vai estar falando, até mesmo porque tem pessoas muito importantes na sua vida que aparecem ali, nessas fotos. O envolvimento de vocês muito grande com a criação da família 23 e o sucesso de Ponta Grossa na velocidade na terra, ele não se resumiu somente na Fusca AP. O Ângelo Gomes ficou com a terceira colocação. Então, nós tivemos quatro Ponta Grossense, sendo que, numa única categoria, três pódios, primeiro lugar para você, segundo para o Luiz Fernando e o terceiro para o tanque. Eu vou começar a chamar de tanque, não vou chamar. Se falar o nome dele, acho que nem ele sabe que é ele, né? Tanque mesmo, né? Como é que é esse envolvimento dessa família 23? Porque a gente percebe que tem a mão da família em todos os cantos ali, além do Tiriva, que, pelo jeito, é a alma quando você fala de motor em preparação de carro. É, essa, na real, a família 23, ela surgiu, né? Se destacou mais na entrada deste ano, né? Como nós, o ano passado, eu fui vice-campeão paranaense no motor AP e o Luiz Fernando Tati corria no motor a ar, né? Aí veio para o motor AP também, o Fábio, o tanque, veio para o motor AP e nós começamos a se juntar, se unir, trocar experiência, trocar técnica, trocar informação para nós conseguir fazer um campeonato bem feito, né? E, graças a Deus, no decorrer do ano, nós, desde o começo, viemos se destacando primeiro, segundo e terceiro, né? Algumas vezes fomos revezando esse pódio aí, mas sempre a família 23 estava nos três primeiros lugares do pódio, era a família 23, né? Para você ter uma ideia, nós começamos lá com o 23, né? Que é o meu carro, o 223, que é o do tanque, 323, que é o Nando, né? O 123, que é o Angelo Gomes, né? Daí veio o 423, veio o 523, 723. Por que 23? Porque nasceu dentro da oficina do Tiriva, né? Então, esses carros, eles... E o Tiriva tem a relação com o vinho número 23? O Tiriva, não. O 23 surgiu do primeiro Fusca, né? Que é o meu Fusca. Certo. E daí, a partir do teu Fusca de número 23, é que... Como se fosse uma empresa de veículos que se colocam os números ali e tudo mais. Eu gostaria de que a nossa técnica colocasse novamente as fotos, para que a gente pudesse falar algo. São fotos, inclusive, desse final de semana, né? Da competição que aconteceu em São José dos Pinhais. Vamos ver se a gente consegue... Ali, acho que foi o momento de comemoração, ali, chegada do teu carro. Aí já tem a família, a bandeira quadriculada. Ali já era festa? Você já estava chorando ali ou não? Ali, eu estou chorando. Aqui você já tinha chorado um tanque inteiro de água, né? Isso. A família, né? Aí com esposa, todo o pessoal ali, filho. Que bacana, viu? Mostra aí a união do pessoal. E essa aí, saída do carro. O que era ali? Cerveja, champanhe ou água mesmo? Ali era uma champanhe. Já estava preparada a festa, né? Aí o pódio. Aí o pódio, né? E aí o box também, com festa preparada, né? Aí o box. Que bacana. Aí a família, né? Isso. Aí a minha família. Que bacana, rapaz. O filhão sempre acompanhando também, esposa, filha. Mais um momento aí, pelo jeito, um momento da comemoração, né? Aí você estava... Foi na segunda bateria, chegou em oitavo lugar, que você teve aquele problema da quebra de roda, né? Isso. Que bacana. Olha aí, ó. Mas que festa bonita que vocês devem ter feito em São José dos Pinhais, né? É... E uma coisa importante pra gente, né? Pra nós, que adoramos, né? O automobilismo, é o apoio da família, né? Se você não tem o apoio da família, você não vai a lugar nenhum, né? E nós, eu, o Tanque, o Luiz Fernando, né? Nós, toda vida, nós contamos com esse apoio, com essa força que a família dá pra nós, né? Inclusive, o seu Carlão, o seu Carlos Tati, né? É o nosso paizão de coração. Inclusive, segundo o consta, foi um grande piloto. Foi um grande piloto. Ele chegou a correr em Jacaré-Papaguá, né? Lá no Rio de Janeiro. Então, ele tem, ele conta as experiências, passa muita informação pra você. E um detalhe importante. Você tá no grid, tá drenado, tá nervoso, tá tenso. É só você esperar que ele vai lá e te dá o apoio, te dá a força pra você ir até o fim. É a tranquilidade da experiência, da madureza de um cidadão daquele que ele passa pra você com a maior facilidade do mundo. Então, por isso que nós todos, nós todos, a nossa família inteira, nós temos muita consideração por ele, muito respeito por ele, porque ele passa um amor, um carinho de pai pra nós que é incondicional. Não tem como comparar nada. Me fala uma coisa, onde é que entra o Tiriva nessa história? Não só como um grande preparador, mas também, pelo jeito, como um grande amigo que é. É, quando nós começamos a correr, né? Nós precisamos, né? De alguém que te apoie, de alguém que te ajude, de alguém que te informe, de alguém que arrume o teu carro, ajeite, prepare, faça aquilo tudo andar. E o Tiriva apareceu, né? E desde então, nós começamos a trabalhar junto com ele, e ele, colocando a sua experiência em prática, conseguiu colocar, né? Do início do ano até agora, os três carros que é, que tava na responsabilidade dele, ele fez primeiro, segundo e terceiro lugar no final do campeonato, nasceu dentro da oficina dele. Poxa, realmente é um negócio, e a gente fica muito feliz, Juliano, de ver o Ponta Grossense conquistando espaço, projetando o nome de Ponta Grossa. A gente percebe que vocês têm um amor muito grande, né? E o lance da família, a esposa não pode nem falar, pô, você fica longe de casa, porque ela tá pertinho de você, o filho também. Pelo jeito, todo mundo aprendeu a gostar de velocidade ali, né? Não é só pelo fato de estar esposo, de pai ali, mas também porque eles se tornaram apaixonados pela velocidade. É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí, né? Então, hoje a família inteira, né? Nessa corrida de Curitiba, eu não consegui contar em números, né? Mas a família inteira tinha parentes meu, assim, que já fazia já algum tempo que eu não via, né? Mas, por ser a última etapa do ano e uma etapa tão importante que foi, né? Tavam lá, pessoas daqui, estavam lá, foram lá assistir, foram dar o seu apoio. Então, a família, aquilo tudo flui pra você uma energia muito positiva, muito boa, né? Muito sadia demais, né? E não tem coração de ferro que aguento, né? Não tem coração que aguento, né? Eu, na segunda bateria, eu não consegui segurar as lágrimas, não consegui. Eu chorei, tava dentro do carro chorando, de emoção já, né? E quando surgiu, quando largamos a segunda bateria, eu até mais da metade da prova, eu ainda... Você chegou em segundo lugar na primeira bateria? Segundo lugar na primeira bateria. Ali você já tinha conquistado o título? Ali eu já tinha, já tava com uma boa folga. Ali eu já podia chegar em última, na segunda bateria, que ainda assim eu seria campeão. Você falou de uma quebra de roda que aconteceu na segunda bateria. Até nisso o campeão precisa, o campeão precisa ter sorte. Porque você disse que nunca havia quebrado a roda do teu carro, pela primeira vez quebrou, e no momento que podia quebrar, isso é a sorte de campeão, rapaz? É, realmente, eu fiquei assustado de ver uma roda quebrar, né? Não existe uma situação dessa. Mas nesse caso existiu, né? Nós tava disputando, nós tava... Eu tava em segundo lugar, né? O Nando tava em terceiro nessa ocasião e simplesmente quebrou uma roda. Então você veja como é complicado. De repente você tá disputando um campeonato pela... Na segunda bateria da última etapa, você perde o campeonato inteiro por causa de uma roda. Então é um troço fora do normal. Eu nunca vi acontecer um troço desse. Vocês já pararam pra pensar? É claro que eu sei que você tá indo em ritmo de festa, mas devem conversar nessa semana. Onde que a família 23 quer chegar? Vocês têm projetos novos pro ano que vem? A gente sabe que tem uma safra de pilotos, de gente que quer correr na velocidade, na terra daqui de Ponta Grossa, chegando. E vocês, o que vocês estão pensando pra frente? É, nós assim, não chegamos a sentar e conversar e analisar o que nós vamos fazer pro campeonato do ano que vem. Mas uma coisa é certa. Todos nós vamos correr, que nem vamos participar do campeonato. Nem participamos em 2012, vamos participar em 2013. E os planos, claro, evidentemente todo mundo quer fazer o bem, fazer o melhor, pra conquistar as melhores posições. A gente vai se reunir. A nossa equipe vai se reunir, vai sentar, vai conversar, vai trocar as ideias. Mas eu tenho certeza que todos nós vamos participar do campeonato em 2013. E um detalhe interessante que eu quero falar, que é a respeito dos novos pilotos que estão se chegando. Nós já estamos em torno de 20 pilotos de Fusca aqui em Ponta Grossa. Então é uma safra muito grande, como você mesmo falou. É um pessoal muito grande que está vindo. E isso só vai trazer benefícios pra cidade. Só vai destacar a cidade, como ela já é destacada hoje em velocidade na terra, vai se destacar muito mais. E uma coisa ainda que todos nós vamos ver. Eu tenho certeza que vai acontecer. Nós vamos fazer uma repescagem de etapa por etapa. Porque vai ter muito carro correndo, vai ter muito piloto correndo. Então vai haver assim, não comparando quase com uma Fórmula 1. Vai haver os treinos normais, vai peneirar tudo. Vai fazer a primeira bateria de tomada de tempo e logo após a outra. Como já aconteceu uma vez em Ponta Grossa, já aconteceu isso. Então eu acredito que vai voltar a acontecer. Porque está muito grande a animação do povo, do pessoal. Eles estão muito empolgados mesmo. E agora, por ser bastante piloto novo, automaticamente a chance de todo mundo aumenta. Então tem pessoal aí que querem comprar, querem montar, querem fazer. E querem começar o ano participando já do Campeonato de Velocidade na Terra de 2013. Nossa, muito bacana, viu? Olha, Juliano, eu quero parabenizar você. Você sabe que o nosso espaço aqui é simples. Mas sempre vimos com bons olhos a Velocidade na Terra. Quando a gente pode, realmente a gente está acompanhando. Agora, cada vez mais integrados. Porque ano passado já começou com uma história. A gente já tem alguns contatos bacanas aí dentro do pessoal da Velocidade na Terra. Parabenizar você ao Tanque, ao Luiz Fernando também, ao Ângelo, né? Os quatro pontagrossenses que chegaram ao pódio. Especialmente você, campeão paranaense de Velocidade na Terra, a Fusca AP. E a toda a Família 23, ao Tiriva, todo o pessoal que sempre está lá nos boxes, sempre conversando com a gente. Sucesso a vocês e que 2013 seja tão glorioso como foi esse aí que terminou com o teu título. Mas vai ser, né? Com certeza nós vamos participar desse campeonato e nós vamos colher bons frutos o ano que vem. Maravilha. Obrigado por tua participação com a gente. Obrigado. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais C&S. Esporte, fique por aí.